O que eu preciso saber sobre o concurso? O que devo saber sobre as bancas? Olá, tudo bem? Eu quero trazer para você agora a diferença principal entre os elaboradores, entre as bancas. Nós já falamos bastante sobre isso, você já entendeu a importância, mas eu quero trazer alguns detalhes para deixar você mais atento, mais atenta a isso. Então acompanha comigo. Eu trago aqui algumas das principais bancas que nós temos. SESP, que hoje é a Sebrasp, tem o estilo de questão SESP. Eu tenho a Fundação Getúlio Vargas, a FGV. Eu tenho a VUNESP, que você sabe que é a minha banca queridinha. E eu tenho também a FCC, a Fundação Carlos Chaves. Talvez você pense, são só essas bancas? A minha mãe pensa, só tem uma banca que faz concurso. Não, são inúmeras, de inúmeras bancas. Essas bancas aqui são ótimas para você poder trabalhar. E eu posso colocar aqui a minha opinião pessoal. Lembre-se da individualidade. A tua opinião é muito importante. Então o que eu gostaria que você fizesse? A tua opinião é importante. Então você precisa escrever essa opinião. Quando você estiver se preparando, por exemplo, para a Banca Fundação Carlos Chaves, você já fez seu edital mestre, você já fez a análise do edital, você já sabe tudo o que está acontecendo, você vai fazer questões. Então você vai pegar uma folha em branco e você vai escrever o que você acha da banca. Ah, Ricardo, isso. Se você fosse explicar para alguém, com a tua experiência, Fundação Carlos Chaves, o que você acha da banca? E o Ricardo diria para você, em informática, repete muito as questões. Sempre haverá uma questão cobrando a parte de segurança. As questões de painel de controle são impossíveis. Ele inventa funções que não existem no Excel. Tem que saber fazer as questões com funções do Excel, de informática. Eu poderia trazer também a parte de português. É uma banca que às vezes é meio sinistra de gabaritar. Percebeu? Porque a interpretação de texto eu acho meio subjetiva, para o meu ver. E isso eu tenho na minha mão. Antes de eu estudar, eu sempre leio as minhas observações. Porque às vezes, a banca, ela prega sempre a mesma peça. E você cai sempre na mesma pegadinha. Então se você começar a anotar isso, não é verbalizar, é anotar isso, você vai ter um dossiê da banca. Ou seja, vai saber o que acontece. Eu, como professor, já há muito tempo, entendendo, e também como orientador, entendendo a importância da banca, conheço cada vírgula. Quer um exemplo para você? Tem uma banca chamada Quadrix, que ela segue muito o padrão do Sebrasp. Então seria uma banca legal de fazer questões, uma banca bacana de se fazer. Outro exemplo para você. Estou fazendo questões da Vunesp. Eu quero deixar as questões em um nível mais difícil. Faça, então, questões da FGV. Ah, você fala isso porque você tem experiência. Você vai ser a pessoa com experiência. Você vai, claro, procure um professor. Se você mandar uma mensagem para mim, Pô, Bec, como que é? Me dá uma dica aí para essa banca. Estuda o qual? Ah, estuda pela Fundatec. Ah, estuda pela Fepese. Ah, estuda pela Crescer. Então tem várias bancas que você pode ter questões similares. Tem bancas, por exemplo, para estudar o Excel. Pega as questões da Vunesp. É um presente aquilo. Eu quero questões impossíveis de informática, aquelas que me machuquem mesmo. Faça umas da Fepese. Faça umas da CES Grand Rio. É importante ter esse preconceito da banca. E isso, eu, claro, posso te ajudar. Você enxerga isso e coloca no papel. Mas a tua individualidade em cada uma delas é fundamental. Você vai observar na internet uma série de dicas. Eu mesmo coloco no meu canal do YouTube dicas para você gabaritar. Não, para você passar, ter sorte, chutar em uma prova estilo CESP. Aquela prova estilo certo ou errado. Quer um exemplo disso? Não, isso aqui não substitui conteúdo nem aula. Então, por favor. Olha só. Faça um teste. Faça um filtro por questões do CESP, estilo CESP, ou seja, certo ou errado, de informática, do jeito que você quiser, de todas as matérias. Mesmo sem ler, ou lendo as questões, mesmo sem entender o conteúdo, marque assim. Se aparecer expressões taxativas, como nunca, jamais, apenas, de forma alguma, é o único caso, marca ela como errada. Se aparecer em alguns casos, em determinadas situações, se for mais aberto, amigável, ou falar uma coisa limpa, bonita, marca como certa. E depois me diga qual foi tua nota sem estudar. Ricardo, eu não vou mais estudar informática para o CESP. Eu vou te dizer que você vai começar a gabaritar informática no CESP, depois que você acompanha uma aula, tem conteúdo, e nas situações de chute faz isso. Mas daí você vai ter que anotar no dossiê. Nas situações de chute, fazer assim, assim, assado. Eu tinha um aluno que ele dizia assim para mim, Beck, não adianta. Ele acabava fazendo três provas de português por semana da banca. Ele dizia, eu sempre erro a mesma questão. Eu olho o tipo de questão de reescrita de texto, e essa banca sempre coloca uma questão de reescrita de texto. Não adianta. Não adianta. Sempre vai aparecer. É que nem uva passa no arroz no Natal. Vai ter. Então não adianta. E daí? E daí eu leio, releio. Eu perco o tempo e marco errado. Eu falei, faz o seguinte. Na próxima prova de português que você fizer, são três por semana. Na próxima que você fizer, faz o seguinte. Marca o contrário do que você acertou. Ricardo, isso vai contra os meus princípios. Marca o contrário do que você pensou. Você não vai acreditar. Marcou o contrário e acertou. Ele mandou a mensagem. Mandou a mensagem. Ricardo, você não vai acreditar. Eu acertei a questão. Nas próximas duas provas, faz assim. Ele acertou as questões. Só que o medo de no dia da tua prova fazer isso. Não tem que ter medo. Você já testou. É um jogo. Se está igualzinho, você vai fazer isso e você vai acertar. E aí, pá, dá certo. Fez a prova, a dele, e acertou. Ele falou assim, Ricardo, eu errei a questão acertando. Você entende? Entendo. Por quê? Porque ele entende que aquela banca é desse jeito. Porque se ele fizesse uma prova de uma outra banca com o mesmo assunto, ele acertava a questão. Porque a maneira como a banca se expressa, você consegue ter noção da importância disso? Às vezes, os alunos me perguntam assim, Bec, eu não achei nenhuma questão dessa banca. Porque há bancas que não disponibilizam suas provas. Então, há uma escassez enorme de questões. E daí, vou dizer pra você, do fundo do meu coração, é difícil estudar sem questão de banca. Então, quando você for fazer um concurso, olha a banca. Se for uma banca muito pequena, uma banca que não te dá essa possibilidade, um edital sem pé nem cabeça, um edital que cobra assim, ó, constitucional, administrativo, informática, e não tem questões anteriores, não faça. Olha o que eu estou te falando. Não faça. Porque você vai só se machucar. Ou aquele edital que tem um conteúdo infinito e o cara não cobra nada na prova. Por isso que é bom sempre pegar a banca, ver o que ele cobrou no edital e ver o que ele cobrou na prova. Puxa, você estuda que nem um louco, um monte de coisa, não cai nada na prova. Cara, eu estudo em Excel tudo, não cai nenhuma questão. Isso acontece. Por isso, volto a falar da Vunesp. Uma banca, veja o edital, ele coloca em ordem do edital as questões de informática. Perfeito, na minha opinião. E tem um padrão prima por aquele cara que estudou, que se dedicou. Ricardo, você me convenceu. A banca é uma coisa importantíssima. Sim, ela é importantíssima. Mais importante que ela é ver o edital. Por que as pessoas vão fazer? Muitos vão entender desse meu vídeo que tem que ver a banca as questões. Isso está certo. Mas você precisa dar mais trabalho. Mas você precisa olhar o edital e ver a prova que derivou desse edital para entender se ela segue um padrão. Pô, ela mandou o cara estudar toda a parte de internet, não cobrou nenhuma questão. Tudo bem. Mas quais outros cargos existiram, existiu prova nesse dia? Vamos pensar assim, ó. Eu era elaborador de provas. Tinha três cargos para fazer prova. Eu pegava e fazia 30 questões. O cargo era igual, o conteúdo era igual, 30 questões e distribuía. Então, às vezes, para um cargo saiu o Excel, para o outro não. Veja todas as provas que foram construídas, confeccionadas. Para aquele concurso, olha o edital. Pô, mas isso dá trabalho. Óbvio que dá trabalho. Você quer fazer uma festa legal? Prepara a festa. Ah, mas de última hora é bem legal. O concurso não funciona assim. No domingo, que é um dia que eu acho, um momento, um dia que eu acho, entendo, seja um momento de reflexão, de autoanálise, sempre autoanálise tem que estar no nosso dia a dia, faça isso. Mas já separe, ó, eu vou analisar esse edital, vou ver como ele cobrou, vou ler as questões. Isso faz parte do jogo. Conhecer as bancas. Pô, Ricardo, apareceu uma banca nova lá. Tem bancas que são muito fortes no Nordeste, por exemplo. E o cara é do Sul, nunca fez prova lá. Ah, você não conhece essa banca. Ei, é uma banca já antiga. Pergunte para o professor, ele conhece. É que nem a pessoa que vai para o estado de São Paulo, falou de novo, da Vunesp. Uma baita de uma banca. É como, por exemplo, as bancas que você vê no estado de Santa Catarina. Tem várias bancas que pegam essa região. E aí você consegue matar. As maiores são. Sebrasp, pode ficar brabo, pode ficar brabo, irritado, não importa. Sebrasp, CESP, Fundação Carlos Chagas, Vunesp, FGV. Essas são as principais. Tem outras também. Mas essas são as principais. Conheça sobre elas e põe aí no teu checklist. Anote. Faça um dossiê da banca. O dossiê da banca, ele não é feito só num momento. Ele, toda vez que você faz as questões, cara, é sempre desse jeito. Sempre as questões são desse jeito. Sempre a questão acontece isso. Anota no checklist. Antiga, não funciona mais. Não funciona mais o que eu vou falar. Antigamente, a Fundação Carlos Chagas, quando tinha a prova de informática, quando tinha a disciplina de informática, que nessa circunstância existissem cinco questões de informática, o ABCDE era distribuído em cada questão. Não repetia A, A, B, B. Não, era assim. Que louco, Ricardo. Que louco. Isso não existe mais. CESP, estilo CESP, certo ou errado, tinha 100 questões, 50 eram certas, 50 eram erradas. Não existe mais. Existe uma métrica aí, mas não é mais assim tão preciso. À medida que você vai anotando esse dossiê e vai fazendo isso, isso te ajuda no dia da prova. A chutar, a ter uma estratégia de tempo. Ó, eu sei que as questões de raciocínio lógico do CESP são infinitamente demoradas. Põe, são demoradas. Você precisa escrever isso, ok? Saiba muito. Trouxe um momento só de banca, porque é muito importante. Então agora escolhe a tua ou as tuas bancas e dá uma ajustada nela, tá bom? Então um grande abraço para você e até a próxima. Música 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 Música